Fala galera, aqui quem fala é Renata! E aqui é a Beatriz! E Beatriz, hoje o que a gente vai jogar? Fortnite! Gente, no carro anterior que está mostrando aí na tela, nós jogamos, nós somos banditas. É o que, amor? Sim. Vocês vão ver que nós éramos boazinhas, mas nós éramos boas banditas. O que a gente tem que o povo não conhece? Ave Maria! Mas aí, o que aconteceu? Hoje não, hoje nós somos guerreiras. Sim! E estamos com um convidado bem especial ali. Em secreto. Será? Não vou dizer quem é, para não atrapalhar as investigações. Gente, a gente está ainda em clima de Natal, hein? É mesmo, é? Que forte, nós estamos em clima de Natal e nós estamos também. Olha, Vinho! Que lindo! Que lindo, maravilhoso! Aproveitando para descer. Doidinha, gente. É um sonho dela. Eu estava querendo comer na neve. Aí o sonho está se realizando. O sonho está se realizando e ela está aqui, toda, toda. Doidinha. É, aproveitando. A gente já desejou, mas desejou de novo. Feliz Natal, feliz ano novo para vocês. Muita saúde, muita paz, felicidade, sucesso para todo mundo. Para quem tem canal e não tem canal. Nem um tabanquinho. Você está doidinha mesmo. Vamos lá, guerreira, garota, navéia. Um, dois, cinco e... Fui! Fui! Gente, será que vai dar vitória hoje, gente? Não sei. Bota nos comentários aí se vocês estão torcendo a nossa vitória. Porque 2022. Tá bom da gente ter uma vitória aqui, pelo amor de Deus. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pau, 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 pau. Minato. Vou te cavar, vou cavar você. É isso. Antes eu tenho uma pá. Nossa, que frio. É, tá? Tá muito frio por causa da né, mano? Não me diga. O que você está aqui? Cuidado. O que foi? Fala sério. Tem alguém aqui? Não, não. Eu quero morrer. Você matou? Peraí que eu vou pegar também. Não sei de onde estava vindo. Opa, o nosso convidado está precisando. Só tem um, mas é pra você. Secretíssimo esse convidado, hein, gente? Vocês querem saber? Não podemos falar. Me desculpa, mãe. Não podemos. Adorem os mistérios. O que você tem que fazer, isso é um mistério. Eita, tem um homem ali. Sério? Sério. Eu dou conta. Eita, ele está tentando me pegar aqui. Você vai errar. E muito. Ai, ai. Não, eu estou dizendo o outro. Ah, tá. Ah, estou com 23. Alguém tem alguma atadura? Olha, não. Atadura. E como você achou? Ei, nós estamos bons hoje, hein? Tem gente ali, ó, aqui no meio da água. Mamãe, você também. Gente. Você também tem que lutar, ajudar a gente. É verdade. O quê? Você tem que também lutar. Eu estou lutando, eu estou indo atrás do povo. Hoje é dia de adrenalina. Eita, já. Alguém está atirando, eu não sei de onde é. Eu sei. Eu sei. Eu estou perto de vocês. Olha, está... Cadê, Minit? Onde é esse corpo? Eu estou escondendo aqui. Eu também estou escondido. Au! Preciso achar para onde está esse corpo. Não, 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 não. Batei. Corre. Gente. Eu fui a primeira que gritei. Não está de brincadeira essa tempestade não, hein? Corre. Olha, tem um tubarão ali, gente. Olha. Tubarão? Sim, um tubarão ali. Ele está ainda... Eu vi. Ele está ainda com a mão da tempestade. E chato, que eu estava com a vida, né? A tempestade não vai pegar a gente. Eita, Jace. Cuidado. Vou pegar a minha arma. Minha arma. Minha arma fabulosa. Eita. Muito bem. Eu ia pegar esse cara. Ai. Cuidado. Cerou aqui. Cuidado. Cuidado, amigo secreto. Toma. Olha. E. Tril, parada dura aqui, gente. Eu estou muito... Ai, o que foi? Você pode, né? Olha, eu vou pegar ele ali. No lugar secreto. Ó. E. Muito bom. Opa. Vai dar vitória aqui, gente. Vai dar vitória. É um atrás do ar que a gente pega. É sim. Ninguém está para brincadeira. Ah, eu corre. Que viagem é essa, velho? Você se despega. Não, mas hoje eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Eu também. Você está mostrando muito bons. Eu também. Com a gente tem sete pessoas. Ou seja, tem quatro, gente. Faltam quatro para a gente matar. Vai dar vitória. Acho que tem um trio e uma pessoa só. Deveria estar ficando no solo. Ó, tem alguém. Coitinho. Tem alguém. Eu vi, eu vi. Toma. Opa, tem outro. Eu não sei de onde está vindo. Mata ele. Cara, eu nem perdi de vinho. Eu não vi. Pronto. Corre. Nós vamos ganhar essa partida. Olha, tem um ali, gente. Pega ele. Vamos pegar. Matamos. Tá, que bom. Vençamos. Gente, que coisa maravilhosa. Sim. Ai. O negócio que... Gente, eu estou muito feliz. Estou reivindicando em 2022 com vitória. Nossa primeira vitória. Ó, chegou o ano já com vitória. Vai dar muito certo. É um ano maravilhoso. O que é isso? Você estava dizendo. Ano maravilhoso. Para a gente e para vocês que estão aí, gente. Sim. Que alegria. Ó, quero mandar um beijo. Para todas as pessoas. Todos os inscritos. Todos os inscritos. Beatriz. 661 inscritos. É inscrito demais. É de enlouquecer nosso coração. Eu também estou assim. O que é isso? Adorei. Adorei. Nosso convidado misterioso. Quem é o nosso convidado misterioso? O papai. Nosso herói, né? Que nos ajudou. É. Nos ajudou muito. Vamos dar um beijo para ele. Um beijo muito especial para ele. Nosso help. É, o help. É o meu pai. Ó, vamos dar um beijo para os nossos amigos. Pappets. Que eles têm um canal com cachorro, gente. É muito bonitinho. Vocês acompanhem eles. Pappets. Um beijão para vocês. Sim. Ó, bonit. Também um beijo muito carinhoso para você. Mifta 16 channel. Que ela tem uma menininha linda. Que é uma família mãe e filha. Um beijo grande para você. E para todo mundo. E o que é para fazer, Beatriz? Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative esse sininho de notificações. Senão vai ganhar um belisco. Se não vai ganhar um belisco. Gira, gira. Do Kiko. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto